Se você quer casar, se lembre... Se o homem é tudo cachorro, é melhor você casar logo com um veterinário. Eu quero ver o Piponco Será, hein? Homem Alô, Andresa Opa, Andresa, a mensagem que nós temos pra você Você pode escutar agora Posso Pronto, pois Andresa, eu vou passar a mensagem no final de que foi, viu? Tá bom Tá gostando? Quem passou? Tu já tá desconfiando de alguém, não já? Não, não Fala, fala, moção Vamos ver se pega Será, hein? Tá no jogo? Eita Exatamente, doutor Homem 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 Alta, escuta, hein, Marciais Homem Não, eu não sei o nome dele não, porque ele chegou aqui e aí tá nervoso demais porque vocês não vieram buscar ele, ele tá com muita raiva aqui. Alô? Opa! Quem é? Aqui da rodoviária, porque chegou um par entre vocês aqui e ele tá doido aqui porque vocês não vieram buscar ele. Rapaz, diga ele que vem, que ninguém não sabia porque não disseram. Ele tá pedindo dinheiro a um e a outro aqui pra comprar passagem, pra voltar pra ir embora de novo. Isso é conversa, depois diga ele pega um carro e venda. Não é porque ele tá chateado, não é melhor você falar com ele por telefone, não. Ah, pois bota pra ele falar com ele, eu não sei nem quem é. Pera aí, só um pouquinho, pera aí. Ei, Valdir! Ei! Ah, maria, ô meu Deus do céu. Pera aí, ele vem, chega naquilo porque ele tá bravo demais. Pera aí, eu vou botar no seu ouvido e você fala com ela, vai. Fala com ele aí, fala, meu filho. Alô, quem é? Quem? Hein? Quem? Quem é que vem pra aqui pra casa? Ah! Rapaz, fala direito, se quer atender alguma coisa, se não quer, rapaz, que merda. Ah não, porque eu tava falando aí com sua esposa, aí ela não tava entendendo. Pois é, aqui não é carro de mundista, não. Ah, e fale com ele aí, vai. Ah! Ah! Olha, disse que tá com fome, cai aí com o meu seu jantar. Por que eu não calei com o seu? Mas é o jantão, fale com ele aí, não tá entendendo, não. Ah! Isso é vergonha, do senhor do Capão. Mas pra ela, é seu parente, não sai com ele aí, vai. Ah! 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 Tá ligado pra cá, sua filha de rapaz, seu viado da peste, que tá ligando pra cá. Ah, diga alguma coisa, olha lá aí, vai. Ah! Seu corno. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Entra a hora que quiser, no seu wi-fi. Eu mesmo não vou abrir nada de wi-fi pra todo mundo da minha rua, não. Quem for que desce isso? Só se fala nisso na praça, né? Se você abrir o wi-fi pro pessoal que for pra internet. Eu não, meu filho. Você tá enganada. Olha, ligue e fala pra quem você quiser. Agora pra minha casa ou mais pra falar besteira, não. Que eu não pedi wi-fi nenhum. Dona Naridus, quem foi que mandou a senhora abrir o wi-fi da senhora? Foi a peste que mandou. Oi? Vai o wi-fi pra todo mundo. Foi a peste. Tá calma, dona Naridus. A senhora vai abrir o seu wi-fi tem que pegar um vírus. Vamos resolver isso aí. Eu não vou resolver nada não, que eu não pedi cabruco de wi-fi pra ninguém não botar na minha casa não. Esse filho do cabruco, esse filho da gota que mandou fazer isso comigo. A manga da mãe do pai, mas é de mim mesmo não. Que eu não pedi wi-fi na minha casa pra ninguém não. Então dizem aqui que você não precisa nem abrir o seu wi-fi porque ele já é todo aberto, né? Ah, me respeite, você respeite, respeite os outros. Eu queria, eu queria que o que eu vou botar no f*** da sua mãe. Essa mulher tá embriagada. Ela tá embriagada, o jeito dela é de mim. Alô? Alô, queria falar com a Naridus? O que gostaria de falar? Ei, tem três hospedias de área aqui querendo saber se teu wi-fi tá aberto. Ai, pobreima que eu já sei quem é que foi que tá ligando, viu? Sabe? É bem perto da minha rua, viu? Eu não vou nem identificar a pessoa agora. Será? Mas não se preocupe não que eu tenho certeza que é essa pessoa, viu? Ei, bota uma senha aí, senão teu wi-fi vai ficar afalajado, viu? Quem tá afalajado é só, mano, filho de cabruco. Meu marido tá aqui ruindo todinho. Isso, sai embaixo, viu? Fala, mas se o que ainda vem que é por... Ligue, sei que ligar lá no celular, mano, fique! Posso botar a minha rede aí no teu wi-fi aberto? Tá aberto a p*** da sua mão! É daquele jeito... Exatamente, doutor. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. O senhor sabe. Alô? Alô? É, quem tá falando? O que você quer falar? É a residência da Bernadette? É. É, eu sou nordestino, não sei se você notou o sotaque. Não sei se você lembra da minha voz, tá um pouco diferente. Como eu tô longe há algum tempo, né, afastado. Eu queria dizer que eu passei esses 38 anos pensando e eu topo ir no fórum. Topa ir no fórum? E no cartório também. Ver o quê? Registrar. Registrar o quê? Os filhos. Que filhos? Da senhora. Os meus? Sim. Quem que tem meus filhos? Ah, eles são meus filhos também, né? Ah, eu não criei, mas agora eu quero fazer papel de pai coruja. Eu quero ver meus filhinhos. Cadê meus filhinhos? Olha. Oi, eles estão aonde, meus filhinhos? Eu só não vou dar uma resposta, porque eu tenho educação. Ô, Né, que eles sentem falta do papai. Você acha melhor eu ir aí? Olha, eu quero que você vá pra p*** que pariu e eu vou, eu vou grampear o telefonema e vou lhe chamar a polícia. Ah, Né, te deixa disso, meu. Deixa de ser esquentada. Tem espaço ainda pra mim no seu coração? Vamos morar todo mundo junto de novo, Né? É, caba, sé, vergonha. Eu só queria saber quem era tu pra eu mandar te dar, te dar uma sova, viu? A Bernadette é a minha mulher e a casa dela então é a minha tomba. Bandido, maconheiro, fé, vergonha. Ah, você tá me elogiando desse jeito, porque você tá querendo ter um filho comigo. Eu vou falar pra Bernadette. Tomar no frato, no f***, né? Marcos ordinários, ladrão, bandido. Você me respeita, seu bandido, fé, vergonha. Se não vou rolar o rapadeiro, vou atrás de você e você vai ver o que você vai te dizer. Me respeita, que eu não sou do seu pano, não. Olha, não fala assim comigo que eu tô deprê. Eu tô com febre, tá ligado? Vixiga, e eu com isso? Desvestigar quem é você, palidão, eu só vou boi na cadeia, que eu tenho prazer de pagar. Marcos ordinários, ladrão, bandido. É? A Rosana é conhecida como ameba. Ameba. Eu vou falar sobre a conquista das mulheres. Mulheres já conquistaram muita coisa, né? Hoje em dia são tratadas como é pra ser, com os mesmos direitos dos homens. Aí eu vou dizer, assim, sobre essas conquistas das mulheres fazerem as mesmas coisas dos homens. Entendeu? Não é tudo. Mas tem umas coisas que não é pra mulher fazer, não. Não, mas pô. Homem. 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 Quem gostaria? Você, Rosiane? Sou eu. Dona Rosiane, a gente aqui da revista Ligação de Trompas, e a gente gostaria de saber da senhora, como mulher, o que a senhora acha da luta das mulheres pra fazer as mesmas coisas dos homens? Bem, nem por tudo a gente deve lutar. Tá entendendo? Dona Rogênia, eu vou dizendo alguns pontos para a senhora que as mulheres lutaram, né? Para chegar até essa igualdade. Por exemplo, por urinar em pé. O que é que a senhora acha? Oh, não. Eu acho que não é não. Não é igualdade que a mulher procura com o homem assim de urinar em pé igual a ele? Não, não, não. Por que você não acha que a mulher deve urinar em pé, não? Por que você acha que tudo que o homem faz, a mulher tem um direito? Não. E o direito da mulher assim, depois do trabalho dela em vez de cuidar dos filhos, voltar para casa, ela fica com as amigas no bar, bebando, fumando, patarando, jogando conversa fora. Eu não estou a favor não, eu sou contra. Oh. Tá entendendo? Por quê? Por quê? Por quê? Nem tudo que o homem faz, a mulher deveria fazer. Porque, no caso, uma mulher ficar numa mesa de bar, bebendo, se desajustar, ficar sem limite, qualquer coisa que faz já pega mal. E a senhora acha que pega mal a pessoa ser chamada de ameba? Como é a história? Toda história que você é ameba, né? Quem que falou esse apelido? Uma lombriga. Pega mal. Pega mal. A senhora pega bem ou pega mal? Não. Eu pego bem. Eu não vou no pego novo não, não vou não. Liga, 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 liga. Quer aqui? Pode. A mulher corre. É. Alô. Cadê a ameba, hein? Tá no seu c****, seu corno. Minha mulher tá aqui ouvindo, ela é direita, viu? Você é mulher direita, é mulher direita, mas você não vale nada. Cadê o remédio pra ameba? Tá na c**** da sua mãe, seu viado corno marico. E ameba? Viado vai dar teu c****, corno, viado, corno, corno, corno. Cadê a ameba, hein? A gente não ia! Pegou uma mais doida. Seguinte, agora eu vou ligar. Seguinte, eu vou ligar agora. Mas pega, já estou aqui com os nomes e estamos cercando o Orenço. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, me dê o sinal de fax. Hã? Me dê o sinal de fax, não é o fax, não é isso? Não, eu acho que você ligou errado, padrão. Aqui é um celular. Não, é só me dar o sinal de fax, aí eu tô passando o fax. Não, eu tô falando com quem, por favor? Não vai aqui, você tem como me dar o sinal de fax? Sim, mas é a respeito de quê? Não, eu não sei o que é que tem dentro do fax, não, porque eu não posso ler, não, né? Eu tô só aqui passando o fax. Sim, meu amigo, como é que você liga pra um celular sem dizer nada? Eu quero passar um fax sem eu saber de que é esse fax. Não, né, o celular não é fax. Não, aqui é celular. Aí você já tá com ignorância, viu? Hã? Aí você já tá com ignorância pra cima de mim. Você é que tá sendo ignorante, rapaz. Não, eu tô pedindo aí apenas um sinal de fax. Você tá com fax, não sabe mexer. Então pra que comprou? Meu amigo, eu quero saber, você vai passar esse fax a respeito de quê? Apenas eu não posso estar lá nos documentos aqui, não. Aperta no botão verde aí, homem. Deu o sinal de fax. Meu amigo, eu vou lhe dizer só uma coisa. É que a pessoa compra um fax, não sabe mexer a arma. Seu otário, seu abestado, eu não vou receber uma coisa que eu não sei de que é, seu otário. Aperta no botão verde aí, quando o documento chegar aí, você sabe o que é. Meu amigo, aqui é um celular, não fax não, seu abestado. Ô, me quito, me dá um sinal de fax. Eu vou dizer que ela se alistou pra combater os terrores na guerra. É que que for. Lá na França. É que que for. Eles podem vir pro Brasil também. Vai pra Síria. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Com Jacininha. Ela mesmo. Dona Jacininha, a senhora se alistou pra ser combatente. Eu tô ligando pra gente marcar o dia da viagem. Na onde eu me alistei? No nosso site de combatentes, Faca na Caveira. Não, senhor, não foi eu, não. Foi, não? Nem internet eu não mexo. Dona Jacininha, a senhora tem experiência em guerra? Nada. Tem alguma experiência no Exército? Nada. Tá aqui dizendo no seu currículo que você é atiradora de alito de baladeira, puxa o pinho de granada com a orelha e atira de olho fechado? Não tem nada. Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca fiz isso. Dona Jacininha, a senhora sabe que um combate de guerra a Deus pode custar a sua vida, tá ouvindo? Nem é nada de vida, que eu nunca fiz isso. A senhora sabe pular de paraquedas? Eu não sei. Aí é coisa que eu não sei. E para que a senhora botou seu nome para ser motorista de tanto de guerra? Eu não botei nome em lugar nenhum, viu, cidadão? Botou, tá aqui? Eu mesmo não. Pois tá aqui o seu nome, ó, sargentão. Mesmo assim, você não tem o que conversar não, é, meu irmão? Ô, sargentão, vai de que horas para a guerra? Sua mãe vai também. Sua mãe tá lá. Eu nem me apagou até agora. O meu nome nem corretou. Sargentão. Sargentão. Alô. Alô, quem fala? Quem tá falando? Ô, partilha do alistamento. Alistamento de quem? A gente tá alistando você porque você tem uma voz de corneta. Vai tomar na casa da peste, filho da gota. Vai de corneta? Vai tomar no c***, filho da peste. Tu é magra igual um canhão, viu? Canhão, canhão, quem tem é sua mãe, filho da peste. Respeita. Respeita o quê, fila da peste? Viado, marico da peste. Ah, fica dizendo isso, mas de noite liga pra minha cara de amor, né? Eu liguei pra você, fila da peste. Meu telefone nem ligação não tá fazendo, só tô recebendo, fila da peste. Vai tomar na casa da peste. O que passa? Se funda na vifunda do mar. Eu vou de corneta. Fil da gota. Que voz é tão linda. A minha voz tem. Eu não ia seguir. Se funda na vifunda do mar. Fil da gota. Que coxa. O bruto. A gente daria. Bem, não é pegada de amor? Vem, cara.